Por que esse rato? Pior que não, véi. Mais um guerreiro. O guerreiro do Marx. Caralho, o cara é só SS ali, véi. O cara é tipo screenshot, véi. SS pra caralho. Tem que bater em mulher, né, véi. Do jeito ele sabe jogar videogame, ó. Esse nega é rato, ó, ó. Porra. Eee, tranquilo, pão bate. Aham. Pôrra. Pôrra. Ahé, véi. Ô, mague. Não acredito. Como é que não pegou aquela mangara? Como aquela mangara não pegou? Hum, boa, boa. Botinha bonita pra ser... Eee, não, 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 não. Isso é mentira. Ganhou. Caralho, viado. Essa mulher é xé de multreta. Que onda é essa? Certo. E aí, não, 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 não. Tá abaixo aí, tá, não, mague? Ah, pô, o cara é bom, pô. O cara é bom. Hoje, o guerreiro campesino tá abaixo. Hoje, o guerreiro campesino não tá conseguindo fazer muitas gameplays. O que é que está acontecendo? Mas o guerreiro campesino dele nunca desiste. Ele perde, perde. Mas ainda tem muitas coisas a acontecer, meus amigos. Estou aquecendo. Estamos iniciando o nosso processo Teconaldo. Eu acho que a música não tá... Não tá dando... Não tá dando... Uhum. Aham. Puxa, é bom pra caralho, irmão. Quando ele começa a pegar nos combos dele, ele é foda, velho. Aqui no joelhinho, ó. Aham. No joelhinho. Só pra ver. Só pra ver. Trangulozinho, pá, pra derrubar os parceria. Tá bem sem bater embaixo, puta! Porra nenhuma, rapaz! Pode bater, pode bater. É a sua vez. Pode bater, eu deixo. Tá tranquilo. Se preocupa, não. Não sou ele. Ele não tá... Como é que eu posso dizer? Ele não tá dando um sentimento, né? Ei, lindo. Essa botinha foi bonita. É o que eu posso dizer? Como é não? Bom! Estou de volta no jogado! Meu amigo Leôncio está aqui para dar aquele recado! Meu amigo Marcos, eu estou aqui para brigar novamente. A gente não pode parar! The best one! Bom está jogando agora, bom está de folga, porra! Eita pé! Calma! Eee! Porra, mano! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Véi, quando a munhecada Bate aqui, ó E o caba de riga É bonito demais, Júnior Tomate Beauty, for Júnior Boa, boa Cara, essa botinha que ela dá Merece realmente Tá daqui, puta Sou casado Sou casado, porra Quer me agarrar, que é isso De novo, véi Toda vez eu caio nessa botinha sem vergonha Aham 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 Eu não entendo Não tô entendendo não Peraí Deixa eu ver o que é que tá rolando Querem boicotar o meu amigo sertanejo? Querem boicotar o meu amigo sertanejo? Aqui? Aqui? Meu brother sertanejal? Não acredito